Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre uma série nacional que é muito boa, chamada Desalma. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Desalma é uma série brasileira, original Globoplay, e vocês podem assistir aos 10 episódios da série lá no streaming deles. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês clicarem e assistirem aos 10 episódios de Desalma. Hoje eu vou falar pra vocês que eu indico super, super, super essa série. Ela é uma produção que me agradou muito e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais dos pontos positivos, do que eu gostei muito. Algumas coisas que eu não gostei tanto, mas eu acho que tá tudo certo. É uma série com uma produção impecável e assim, que vale muito, muito a pena vocês conferirem. Se você não conhece o Globoplay, também vale a pena você conhecer o streaming. Ele junta vários conteúdos diferentes, então a gente tem diversas séries, diversos filmes, tem muita novela lá no Globoplay, que também é muito legal. E lógico, além de Desalma, a gente tem outras séries incríveis brasileiras, como Sob Pressão e também As Five, que vai estrear essa semana. E eu tô muito animada pra falar dessa série aqui pra vocês. Então assim, tá vindo muita produção nacional boa e vale a pena você conferir tudo isso lá no Globoplay. A história de Desalma vai girar em torno dos habitantes de uma pequena cidade chamada Brígida. E a maioria das pessoas que vivem lá são imigrantes e ali eles começaram uma vida nova do zero. Basicamente, a gente vai explorar os acontecimentos do presente, aonde a gente vai conhecer a Giovanna e as suas duas filhas, a Melissa e a Emily. E depois de uma tragédia terrível que acontece na vida delas, as três se mudam pra Brígida pra meio que começar de novo. E também pra se conectar um pouco mais com a história do marido da Giovanna, né, e os pais da menina, que é o Roman. Além disso, a gente também vai explorar o que aconteceu em Brígida 30 anos atrás, em 1988. Onde uma tragédia terrível aconteceu na noite de um dos festivais mais importantes da cidade. E isso afetou muitos dos moradores na época e continua afetando até os dias de hoje. A gente vai ver como todas essas histórias, né, de todos os personagens que a gente vai conhecer, acabam se misturando e se mesclando e virando meio que a mesma história. Eu acho que Desalma é um drama muito, muito bom. É um drama familiar muito bom, porque a gente vai conhecer algumas das famílias que vivem em Brígida, não só a família da Giovanna, mas também outras famílias que já estão lá há muitos anos e que estão diretamente conectadas com todas essas tragédias que envolvem os nossos personagens. E aí, aos poucos, a gente vai entendendo também a conexão de cada um, os segredos que cada um guarda, porque, assim, a gente sabe que em cidade pequena sempre tem muito segredo guardado. Então, os segredos vão sendo lentamente desenterrados e tudo isso vai culminar lá no final da primeira temporada, que acontece um monte de coisa, vários babados, né? Então, assim, é um drama muito bom, mas que, sim, é misturado com alguns elementos sobrenaturais, alguns elementos de suspense, que eu acho que é muito legal, e acaba fazendo a gente ficar muito tenso com aquela história que tá sendo contada, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente nunca sabe o que exatamente pode rolar e o que não pode rolar ali dentro da série. Uma coisa que eu acho muito legal é que a gente também vai colocar em xeque muito a parte das pessoas acreditarem em coisas que vão além, né, do que a gente enxerga, do que a gente pode tocar, e não acreditarem nesse tipo de coisa. E como todas essas crenças, independente do que você acredite, vai ser colocado em xeque depois de todos os acontecimentos que vão se desenrolar nessa primeira temporada. Então, é uma série que vai falar não só sobre os dramas, né, de cada um, mas também sobre no que a gente acredita, no que a gente tá disposto a acreditar, e se as coisas podem acontecer mesmo que a gente não acredite nelas. No começo, pode parecer um pouquinho confuso, porque tem muito personagem, muito personagem mesmo, né, entre os personagens de 2018 e os de 1988. A nossa cabeça dá uma piradinha, mas eu acho que ela é uma série que, com o passar dos episódios, ela só cresce, você só fica mais intrigado, e você só fica mais, assim, ansioso pra saber quais são as respostas, né, e o que exatamente aconteceu realmente em Brígida há tantos anos atrás, que ainda está trazendo consequências. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho de Desalma com spoilers. Eu vou compartilhar um pouco das minhas impressões de algumas coisas, né, mas se você já ficou interessado na série, vale a pena você conferir Desalma, e aí, depois que você assistir, e aí você não for mais tomar nenhum spoiler, você vem aqui pra gente poder conversar um pouquinho sobre aquele final, né, porque a gente vai ter que falar sobre aquilo. Então, basicamente, o Roman, ele se mata no primeiro episódio da série, e aí a Giovanna vai parar em Brígida, e ela vai tentar se conectar com o passado do marido dela. E, na verdade, a gente vai descobrir algumas das conexões dele com uma menina chamada Halina, que foi a menina que morreu na noite de Ivana Kumpala, em 1988. Então, esse festival, ele tem a ver com você se conectar ali, né, tem a ver com todas as tradições deles, e é um festival que ficou parado na cidade por 30 anos, por conta dessa tragédia que aconteceu. E aí, em 2018, eles resolvem que eles vão fazer o festival de novo, né, que vão trazer o festival de volta, e, claro, que isso acaba remexendo ali muitas coisas do passado, e acaba fazendo as pessoas pensarem um pouco sobre o que elas sabem sobre aquela noite em que a Halina morreu. Então, lá no começo da temporada, a gente vai ficar sabendo que quem matou a Halina foi o Alexei, e o Alexei, ele foi preso, e depois ele morreu. No dia que ele saiu da prisão, ele morreu. O Alexei, ele é irmão da Ignis, e os dois, eles tinham uma relação muito próxima, então a morte do Alexei afetou muito a Ignis, e é uma coisa que afeta ela até os dias de hoje. E a Ignis, ela era prima do Roman, que é o marido da Giovanna, então ela acaba se aproximando da Giovanna pra oferecer ali um ombro amigo, né, pra, enfim, dar as boas-vindas pra ela na cidade, e as duas vão desenvolver ali uma amizade. A Ignis, ela é mãe do Anatoly, e o Anatoly vai começar a apresentar alguns comportamentos muito estranhos lá no começo da temporada já. Então o Anatoly, ele vai parecer estar sendo assombrado, ou possuído por alguma coisa, e lá na frente da série, a gente vai descobrir que ele acabou sendo o alvo do processo de desalma que o Roman fez. Então a desalma, né, basicamente, que é o nome da série, é um processo que você abre mão da sua alma, né, e você faz meio que a troca de almas com uma outra pessoa. E o Roman, ele decidiu fazer isso antes dele morrer, porque ele tava muito doente, e aí ele acabou indo parar no corpo do Anatoly. Ao meu ver, isso aconteceu porque o Anatoly é filho do Boris, e lá na frente a gente vai descobrir que o Roman e o Boris estavam apaixonados lá em 1988, e que tudo isso tem a ver com a morte da Halina. E é claro que a Ignis começa a perceber que o filho dela está passando por algum problema, né, que ele tá, enfim, sendo assombrado de alguma forma, e aí ela vai tentar resolver isso da forma que ela consegue. E tudo isso vai levar a gente pra Raya, que é a bruxa da cidade e a mãe da Halina. E ela tem um desejo de vingança pelas pessoas que fizeram mal pra família dela, que destruíram a família dela. Porque ela chegou lá, ela perdeu o marido, e logo em seguida ela perde a filha, e ela fica desolada. Então, ela passa os próximos 30 anos arquitetando a vingança dela. Então, em 2018, com a chegada do Festival Ivana Cupala de novo, essa é a oportunidade perfeita pra ela se vingar. Eu acho que, de uma forma geral, a história é extremamente bem amarrada, mas eu sinto, sim, que em alguns momentos a gente tem um pouco de enrolação. Então, por exemplo, lá no episódio 6, a gente vai descobrir que a Raya tava mantendo uma pessoa presa dentro lá de um quartinho que ela tem, né? Que é o quarto antibombas que ela tem perto da casa. E ela tava mantendo um cara preso lá, e a gente fica sabendo disso. E eu acho que nessa hora eu já olhei e falei, é o Alexei. Já foi uma coisa que deu pra sacar, e eles ficaram segurando essa informação até os 10 minutos finais do último episódio. Sendo que eu acho que isso é uma coisa que é bem, assim, você tá assistindo, se você tá prestando atenção, fica muito óbvio que só pode ser o Alexei. Então, eu acho que talvez não tinha necessidade deles terem segurado tanto essa informação. E eu sinto também, por a gente ter muitos personagens, a gente tem muitas vezes os personagens descobrindo sobre os segredos. Só que isso acaba se tornando repetitivo pro público, porque a gente já viu isso acontecer. Então, em relação ao que a gente sabia sobre a noite de Ivana Kupala, e sobre o fato de que o Roman e o Boris tinham visto o Alexei afogar a Halina e não tinham feito nada, a gente ouve essa história pelo menos umas 4 vezes na série. E eu acho que isso não era uma coisa que precisaria ser repetida. Isso porque a gente vê depois a cena acontecendo. Então, eu acho que eles podiam ter enxugado um pouco isso pra gente ter um ritmo um pouco mais rápido. Porque quando a gente chega lá no episódio 7, que faltam poucos episódios pra gente acabar, eu sinto que a gente ainda tá meio entruncado na história. Eu sinto que a história, ela ainda demora pra acontecer. A gente ainda fica indo e voltando em assuntos que a gente já falou, em assuntos que a gente já discutiu. Eu acho que talvez esse roteiro poderia ter ficado mais enxugado nesse momento, né? E talvez não bater tanto na mesma tecla, porque a gente já tinha contado aquela história. A gente já sabia que o Alexei realmente era apaixonado pela Halina e que ele acaba derrubando ela e ele acha que ela tá morta. Então, ele joga ela no rio pra se livrar das provas, né? Do que ele fez. O que ele não sabe é que o Boris e o Roman estão assistindo tudo. E o que ele ainda não sabe é que a Halina tinha descoberto sobre o romance dos dois. E eles estavam com medo que ela fosse contar, porque isso ia destruir a família deles e, enfim, tudo da vida deles. Então, eles não fazem nada de propósito. E aí, o que a gente vai descobrir só no último episódio é que, na verdade, os verdadeiros culpados pela morte da Halina, na verdade, não os verdadeiros, né? Mas os mais culpados, digamos assim, é o próprio Roman e o próprio Boris, porque eles puxaram o corpo dela de volta da água e ela tava viva. E ao invés deles tentarem salvar ela, eles deixaram ela pra morrer, porque isso seria mais fácil pra eles, pra manter o segredo deles a salvo. Tudo isso, né, eu acho que acaba ficando um pouco entruncado, porque ali na metade você já entendeu o que aconteceu, você já entendeu que tem toda essa treta, você já entendeu que tem toda essa história, só que eu sinto que a gente fica voltando muito nesse assunto, ao invés de só ir embora. Ao invés de a gente só ir ver o que é mais interessante, né? As outras coisas, os desdobramentos, de fato, do que aconteceu. Então, eu acho que eles tentam segurar muito esse mistério, eles tentam deixar você, assim, ainda o mais em dúvida possível, só que eu acho que se eles tivessem só contado de uma vez ali em determinado ponto e seguido em frente, a gente teria um ritmo um pouco mais acelerado nos últimos episódios, que eu sinto que deu uma leve caída, mas eu acho que isso não atrapalha a experiência da série de uma forma geral. E eu acho que, eu entendo porque eles fizeram isso, porque realmente é muito personagem, a gente precisa realmente ligar todos os pontos e, tipo, puxar todas as conexões realmente. Eu acho que uma coisa que a gente pode dizer é que a fotografia da série é impecável, é realmente maravilhosa. Eu acho que ela não é uma série que tem momentos de terror, assim, né? Eu acho que ela nem é uma série de terror, né? Não se considera uma série de terror, é mais uma série de suspense mesmo e que, óbvio, tem alguns acontecimentos sobrenaturais, digamos assim, né? Algumas coisas que vão fazer você questionar a veracidade da sua realidade. Mas eu acho que tudo isso é muito bem construído, muito bem espaçado dentro da série pra se tornar crível. Então, a gente vê que o próprio Anatoli é o que mais sofre, né? Com essa assombração, com essa pessoa que tá atrás dele. Eu acho que os momentos do Anatoli são incríveis. Eu gosto muito desses momentos que ele tá atormentado, que ele faz coisas muito bizarras, que ele faz coisas muito esquisitas. Eu acho que isso é muito legal e ajuda realmente a gente a ficar muito tenso com a história. Talvez, em algum momento, a gente tenha perdido um pouco de tempo com o núcleo adolescente ali de 2018. Eu acho que importante mesmo são os gêmeos, que é a Irina e o Maxime, e a Melissa, que é a filha da Giovanna. Então, eles três acabam formando meio que o ciclo principal. Só que, às vezes, a gente fica meio perdido com outras personagens que talvez a gente não precisasse ter tanto daquilo. Porque a gente já tinha um núcleo adolescente em 1988, que era muito mais importante, né? Que era o núcleo da Ignis, da Halina, do Roman, do Boris. Então, todos esses personagens também estão ali, né? O Alexei também. E aí, a gente tem o quê? O final, a Melissa percebe que ela precisa ir pra floresta, porque a irmã dela tá desaparecida, e ela percebe que o que quer que tenha pegado a irmã dela, na verdade, está atrás dela. Então, ela vai pra lá junto com os gêmeos. Os gêmeos encontram a irmã dela, mas, né, o que quer que estivesse lá, pega ela. E eu acho que fica muito claro que quem faz isso é a Halina, né? O espírito da Halina. Então, eles contam uma história de que existem as Meleleucas, que são espíritos que ficam vagando ali, porque elas morreram afogadas. São virgens que morreram afogadas. Então, elas se tornam espíritos que ficam vagando e tentando atrair as pessoas. E aí, a Halina acaba possuindo a Melissa lá no último momento da série. E isso é uma coisa que vai ficar de gancho para a segunda temporada. E, ao mesmo tempo, a Ignis, ela tá tentando tirar a alma do Roman de dentro do Anatoly. E aí, ela faz lá o processo de desalma, né? Ela afoga ele e depois revive. Só que, né, a Raya avisou pra ela que não poderia ter ninguém que tivesse uma conexão direta com a alma do Roman. E quem aparece lá é o Boris. E como os dois eram apaixonados, o Roman entra no corpo do Boris. E aí, o Boris tá morto. Depois, ele tá lá no carro da funerária. Depois, ele tá vivo de novo, né? Então, assim, isso também vai ficar em aberto pra segunda temporada. Então, basicamente, a gente tem vários sambas das almas ali no final. Mas eu acho que foi um final bastante interessante. Eu tava bastante intrigada ali pra ver o que ia acontecer, né? Porque a própria Raya diz que ela vai se vingar e a Halina também vai se vingar. Então, as duas vão atrás da vingança delas naquele momento. E, claro, a gente tem o Alexei que estava preso com a Raya até então. E ela liberta ele finalmente. E ali, no último segundo do último episódio, né? A gente descobre que ele é o Alexei. Eu gostaria, pelo menos, de ter visto o reencontro da Ignis com ele. Eu acho que isso é uma coisa que poderia ter acontecido nessa temporada. A gente não precisaria ter segurado isso pra segunda temporada, né? pra uma possível segunda temporada. Então, eu realmente senti falta desse momento ali porque isso foi uma temática muito forte, né? Então, eu não queria simplesmente saber que era o Alexei. Eu queria ver ela descobrindo que era o Alexei justo quando ela perdeu o marido dela. Mas, de uma forma geral, eu acho que foi uma temporada extremamente satisfatória. É uma série que você assiste e você nem sente passar porque você acaba ficando muito entretido ali na história, né? Você acaba querendo entender e querendo juntar as peças, assim. Eu acho que ela não é daquele tipo de série que você vai assistir e vai ficar confuso. Eu acho que ela explica tudo muito bem. No começo, é um pouco confuso por conta da quantidade de personagens, mas logo você se acostuma. E aí, meu filho? Vai embora, entendeu? Com a história da série. Então, foi uma grata surpresa Desalmo. Foi uma série que eu gostei bastante, eu aproveitei bastante, assim. E recomendo muito que vocês assistam. E se você já assistiu, deixa aqui nos comentários pra mim o que você achou. Quem são os seus personagens favoritos? Eu, particularmente, amo o Maxine, assim. Pra mim, ele é incrível, maravilhoso. Eu queria, inclusive, que ele aparecesse mais. E uma coisa que eu gostei muito da série também é que a gente tem um núcleo muito grande de personagens femininas. A maior parte das personagens principais que estão, de fato, interagindo ali na história são mulheres. E isso, pra mim, é muito legal. É óbvio que a gente tem vários homens que orbitam em volta da história toda, mas, no final das contas, é meio que uma história centrada em mulheres. E eu acho que isso é muito legal, principalmente por a gente ter essa coisa mais de suspense, assim, né? Que eu acho que é um gênero que as mulheres acabam sempre dominando muito e fazendo, assim, papéis excelentes. A gente tem Cláudia Abreu, a gente tem Cassia Kiss, então a gente tem um elenco muito bom de mulheres incríveis e maravilhosas que fazem papéis incríveis na série. Então, assim, vale muito a pena você conferir. Não esquece de clicar no link aqui na descrição e de se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.